Música O ex-governador Orley Cameli segue internado em Manaus, no Amazonas, onde faz tratamento contra um câncer no estômago. Em nota no Facebook, o deputado federal Gladysson Cameli agradece a solidariedade que eu tive em recebendo por parte da população. Esta é a primeira declaração pública de familiares desde que o ex-governador Orley Cameli diagnosticou a doença. Em sua postagem, publicada esta semana nas redes sociais, o deputado Gladysson Cameli aparece em uma foto com o ex-governador no interior de uma aeronave. Os dias não são fáceis, a luta continua, diz o deputado ao se referir à situação do tio. Gladysson Cameli conclui o texto agradecendo o apoio dos amigos e da família. Nos comentários, internautas desejam a recuperação do ex-governador e prestam solidariedade. Em novembro do ano passado, o ex-governador Orley Cameli foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no intestino e continua lutando contra a doença. Esta foi a segunda postagem do deputado nas redes sociais em que ele fala do estado de saúde do tio. Na primeira, ele citou um texto bíblico. Desde a semana passada que o deputado cancelou a agenda de compromissos políticos para acompanhar o estado de saúde do tio. O ex-governador Orley Cameli permanece em Manaus, para onde foram vários parentes dele. Todos acompanham a situação com expectativa. Nesta segunda-feira, em contato telefônico, o deputado informou que deverá permanecer em Manaus por tempo indeterminado. Quanto à saúde do tio, ele afirmou que, apesar de estar fisicamente debilitado, o ex-governador está lúcido, bem-humorado e confiante no resultado do tratamento de quimioterapia. Legenda Adriana Zanotto